Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Engenharia Clínica Brasil. Meu nome é Gustavo Vivas, sou engenheiro psista, mestre em engenharia biomédica pelo Unicamp, especialista em engenharia clínica pelo Hospital Albert Einstein, atualmente responsável pelo setor de engenharia clínica, Hospital das Clínicas em Vitória, Espírito Santo. Junto comigo, conduzindo essa nova série de vídeos nesse formato, também está aqui o Fernando Andrade e a Fernanda Vieira. Nesse vídeo vocês vão ficar por dentro de muitas informações sobre a ATS, Avaliação de Tecnologias para Saúde, e para tanto convidamos a profissional e colega Fotini Toscas. Obrigado Fotini por aceitar esse convite no nosso. Faço a palavra para que você também se apresente um pouquinho. Olá pessoal, eu que agradeço o convite, muito bom fazer parte aqui dessa mesa, discutir esse tema bem importante. Eu sou a Fotini Toscas, eu sou tecnóloga em saúde, com especialização também em engenharia clínica na Universidade de Brasília e também especialista em avaliação de tecnologias pela Fiocruz. Sou doutoranda no programa da Faculdade de Medicina da USP, na área de incorporação tecnológica da Universidade de Brasília, atualmente sou servidora pública no cargo de pesquisadora científica de um núcleo de avaliação de tecnologias no Instituto de Saúde de São Paulo. Bom, pode, sem muitas delongas, já vou iniciar aqui a conversa. Quando se fala em tecnologia em saúde, muitas vezes pensamos inteligência artificial, internet das coisas, robôs, redes neurais, enfim, geralmente dispositivos e produtos hi-tech, né, aplicados para a área médica. No entanto, tecnologia em saúde vai muito além disso, se refere não somente a dispositivos, equipamentos, mas também materiais, medicamentos, vacinas, procedimentos, os protocolos assistenciais, enfim, todos resolvendo, visando resolver um problema no setor da saúde. O que seria a ATS? Explica pra gente o que seria, o que é a ATS e por que ela é importante. Isso, então, ao longo dos anos, o conceito de avaliação de tecnologias em saúde, ATS, ele vai se aprimorando. E a gente tem um conceito muito recente que vai definir que ATS é um processo multidisciplinar, ou seja, ele vai congregar aí várias especialidades e que a diferença desse estudo é que ele vai utilizar sempre métodos que são explícitos, ou seja, ele vai realizar um processo que é formal, sistemático, transparente, isento ali de uma posição, de uma opinião, com o objetivo de determinar o valor de uma tecnologia. Então, quando a gente pensa hoje, assim, a busca da tecnologia, ela tem que trazer um benefício, um benefício clínico, um benefício para a sociedade, e esse valor, ele é multidimensional. São vários aspectos para considerar que aquela tecnologia tem um valor. E esse novo conceito, ele traz que esse processo, esses estudos de avaliação, ele pode ser conduzidos e deve ser conduzidos durante vários pontos do ciclo de vida de uma tecnologia. tecnologia. Ou seja, então, desde a área que a gente está trabalhando aí, pesquisa, desenvolvimento, inovação, pré-mercado, acesso ao mercado, essa regulação sanitária, o pós-mercado, então, principalmente com a engenharia clínica, a gente destaca muito o potencial desse setor, desse setor para gerar estudos pós-mercado até o desinvestimento, até o descate, desencorporação ou abandono de uma tecnologia. E por que a gente faz isso, né? Então, esses estudos, os produtos, esses estudos, eles vão subsidiar uma tomada de decisão. Quando todo o processo tiver uma tomada de decisão sobre uma tecnologia, pela adoção, desinvestimento, ampliação do uso, alteração, é necessário que seja conduzido. Então, esses estudos com o foco aí de fazer com que o nosso sistema de saúde seja sustentável, que seja efetivo e que a gente tenha eficiência mesmo no serviço de saúde. E aí, se a gente pensar, então, quais são essas dimensões que a gente está falando aí para você determinar o valor de uma tecnologia? Então, a gente tem as dimensões que são as dimensões clínicas, onde você vai buscar ali dados, estudos científicos, evidências clínicas sobre a segurança, a eficácia, qual tipo de população, qual perfil institucional que nós estamos falando. Passando dessa fase, né? Ou seja, você conseguindo determinar que aquela tecnologia, ela traz um benefício, tem um ganho clínico. Nós podemos conduzir os estudos de avaliação econômica, então, uma dimensão importante é a dimensão econômica, onde a gente vai saber se custos incrementais, eles são ratificados por benefícios incrementais também. Então, a gente vai fazer sempre essa análise também para verificar se os custos empregados são os custos necessários para aquela tecnologia. Nós temos vários tipos de estudos, é importante também a gente pensar no impacto orçamentário, quando a tecnologia, a noção de uma tecnologia, ela tem consequências. Então, quando a gente faz esse estudo de ETS, a gente quer saber qual é a consequência no uso daquela tecnologia, e sempre vai ter consequências também que são não intencionais. Então, o impacto orçamentário é realmente entender qual é o impacto, quais são as consequências do uso daquela tecnologia, dentro de um serviço, de um ambiente, etc. Nessa fase também, a gente também tem que considerar a dimensão, né? Porque aquela tecnologia, ela tem que ter algumas características de avaliação e dos critérios organizacionais. Então, aí a gente pode trazer a questão de como ela está dividida, tem mercado ou não tem mercado, fabricação nacional ou não é nacional, quais são os insumos necessários, além da carreira produtiva, acessibilidade, a questão de logística daquela tecnologia, assistência técnica, manutenção. Temos capacitação na área, né? Então, é necessário prever aí questões de treinamento, nós temos corpo diatrizado, mudando aquela tecnologia. Isso é importante porque as tecnologias, principalmente os dispositivos médicos, e só a grande maioria, né? Os equipamentos médicos, assistenciais, são operador dependente. Então, ela sempre vai precisar de uma capacitação na sua operação. E o valor, às vezes a tecnologia por si só, ela tem um valor, mas quando você pensa que o valor também é sobre questões de infraestrutura física, recursos humanos e operação, aí sim você consegue dimensionar o valor daquela tecnologia porque ele está indissociado. Outro aspecto importante, uma outra dimensão, são as dimensões sociais. Então, qual é a expectativa do paciente, né? Do seu público-alvo? Qual o impacto social do uso daquela tecnologia, as questões de ética? Então, principalmente se aquela tecnologia, ela ajuda a promover o acesso, o ativo, diminuir a iniquidade e também pensar mesmo nesse público-alvo, né? Qual é a expectativa também de quem vai usar aquela tecnologia? Importante a gente saber, né? Que esses benefícios clínicos, né? Sempre é desejado que ele seja a partir da perspectiva do paciente. Então, quanto que ele é capaz de melhorar a vida daquele paciente? Acho bem bacana essa explicação, que eu acho que esclarece bastante não só o que é a TES, mas também toda a dimensão, que a gente vê que não é uma dimensão trivial, né? São quatro grandes dimensões aí que você citou. É algo que permeia todo o estudo e deve direcionar ele, né? E nessa linha, quando você fala que a gente está falando de um processo sistemático, ele tem algumas etapas definidas, ou cada instituição que conduz uma TES pode conduzir de um jeito. A gente tem algumas etapas que a gente pode entender que são basilares, são preliminares no estudo de TES? Isso. Então, se a gente pensar num processo de adoção de uma tecnologia, né? A gente sempre vai partir de um parecer técnico-científico. Seria, acho que a primeira etapa de um estudo de TES, o que a gente chama de PTC. Um parecer técnico-científico, que é um parecer sintético, né? Ele vai trazer uma síntese, uma revisão mais breve ou rápida sobre as evidências clínicas. Então, a partir de um PTC, eu consigo saber, né? Desse parecer, se aquela tecnologia tem segurança eficaz. Isso para a ANVIS é fundamental, né? Para você poder conceder o registro sanitário, você tem que saber essa balança entre benefícios e exercícios daquela tecnologia, né? Toda tecnologia tem riscos. Então, avaliar é importantíssimo. Quando não, a gente também conduz revisões sistemáticas. Então, quando você tem um prazo maior para fazer essa análise ou essa busca, você faz uma revisão sistemática, que é um produto que aprende a PTC, onde você vai fazer uma exploração muito maior, mais exaustiva da literatura. Você vai buscar toda a literatura disponível. Então, ela tem um prazo um pouco maior para fazer, mas ela também vai trazer ou vai sintetizar e vai criar até elementos de associar esses dados, principalmente aí de síntese de evidências, de segurança, eficácia, oportunidade. Aí, a partir desse momento que aquela tecnologia em si, ela vai garantir ali que há uma relação de segurança e eficácia, nós podemos conduzir os estudos de avaliação econômica. Porque não faria muito sentido avaliar economicamente uma tecnologia que não traz ganho ou que esse equilíbrio entre segurança e eficácia não acontece. Então, se ela não traz nenhum benefício para a sociedade, ou ela não é esse equilíbrio entre segurança e eficácia, não faz sentido você continuar uma análise. Então, a segunda análise seria fazer essa avaliação econômica. Nós temos vários tipos de avaliação econômica, depende do que você está comparando. Então, geralmente, nessa fase da avaliação econômica, a gente faz um comparativo. Então, a gente quer comparar uma tecnologia que está em uso com uma tecnologia que está sendo proposta. Ou então, às vezes, eu não tenho aquela tecnologia como comparador e eu posso comparar como não fazer nada também. Então, a avaliação econômica, ela vai sempre buscar um comparador. Então, ela vai ser mais por custo efetivo do que uma outra determinada tecnologia. E, a partir disso, a gente cria um impacto do orçamentário. Quanto que isso vai custar para o nosso sistema durante aí cinco anos? Para criar aí uma perspectiva de futuro daquela tecnologia. Algumas tecnologias, como as tecnologias de diagnóstico, por exemplo, a gente vai também produzir estudos de acurácia diagnóstica. Então, a depender do objeto também da tecnologia que a gente está avaliando, são outras modalidades ou estudos de execução, como acurácia diagnóstica para casos de sítios diagnósticos ou testes diagnósticos mesmo. A gente também tem, a gente vai discutir aqui que o judiciário também acaba aqui respondendo a demanda de ATS, que envolve a ATS. Então, a gente também tem produtos que são elaborados para apoiar a decisão judicial. E aí, a gente tem as notas técnicas, que são notas técnicas que são elaboradas para poder apoiar o magistrado aí, os juízes, enfim, para uma determinada judicialização de saúde. Ou então, a gente faz as revisões rápidas para apoiar o judiciário. E aí, o desafio é muito grande, porque geralmente, em um processo judiciário, prazo muito curto. Quase os prazos que a gente tem aqui são maiores em relação quando a gente vai incorporar no sistema. Mas, no caso de uma decisão judiciária, ela é em alguns dias. Então, você tem que fazer isso de uma forma muito séria. Acho que é importante a gente também pensar que quando a gente fala sobre como produzir ATS, a gente tem que pensar também como que a gente vai criar estratégias e ferramentas de envolver os stakeholders necessários. Lembre que a TES é um processo multidisciplinar. E dentro desse processo multidisciplinar, que a gente tem os metodologistas, que são economistas, a gente vai ter, às vezes, bibliotecário, a gente vai ter vários profissionais que apoiam. A gente também tem que lembrar que, se a gente puder envolver o paciente, a expectativa do paciente que usa aquela tecnologia, né? É importante lembrar que quem convive com aquela condição clínica, né? Quem convive, ele tem dados que, às vezes, não conseguem ser coletados em uma revisão sistemática, no parecer técnico de sentido. Então, quem convive com aquela doença pode fornecer informações essenciais e cruciais pra poder fazer a avaliação. Então, eu me recordo de um caso, eu trabalhei durante alguns anos no Ministério da Saúde, onde a gente tinha que elaborar uma lista, né? De equipamentos que pudessem ser utilizados num programa, a gente chamava o programa de olhar em casa, que era a ex-hospitalização e como o paciente pudesse ter os cuidados em casa. E a gente fez uma busca imensa em relação aos fornecedores pra verificar a questão da cama, equipamento de ventilação, enfim, né? E a gente começou ali a ver, começar a analisar as características de especificação técnica, marca, modelo, custos. E alguém da equipe comentou o que seria interessante a gente visitar um paciente. E aí, quando a gente visitou um paciente, nós mudamos muito a nossa percepção sobre aquele serviço. Então, ouvir o paciente, ele pode trazer uma lanterna, ele pode clarear ou iluminar ali essa ponte entre as evidências científicas e a tomada de decisão. Então, ouvir as experiências do paciente que convive com dados e a área mesmo do seu dia-a-dia, onde que é mais importante ou qual dor ele não consegue tolerar, é importante. No processo de avaliação de tecnologias, a gente vai ver que a área de participação social, né? Ou seja, onde a gente consegue envolver os pacientes nessa decisão, ela vem crescendo muito. É uma área que tem muito ainda a crescer para a gente criar também a confiança nas decisões públicas. Eu tenho uma amiga, a Lini, né? Que trabalha muito com essa área e ela fala que é importante lembrar que todos nós nascemos pacientes e uma hora seremos pacientes. Então, participar desse processo não é só importante enquanto engenheiro clínico, engenheiro biomédico, profissional de saúde, mas participar também porque somos todos, uma hora, pacientes dentro desse serviço. Para a gente garantir que o paciente possa participar, a gente tem que saber se comunicar com o paciente também. Então, trazer, a gente chama muito de tradução do conhecimento. Então, aquele conhecimento que são as evidências científicas, aqueles dados muito técnicos. Como traduzir isso para o seu paciente? Ou melhor, como também traduzir isso para um gestor? Então, um dos produtos também, acho que é a diabetes, é você conseguir transferir aquele conhecimento de uma forma sintética ou resumida para um executivo, para um gestor. No site da Panetec, a gente consegue consultar vários desses documentos e, principalmente, os relatórios de recomendação. Então, todas as tecnologias que são demandadas para avaliação da nossa Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia do SUS, a Panetec, elas geram ali um relatório bem robusto. Então, dentro desse relatório, tem sessões para explicar um pouquinho sobre a condição clínica, quais são os aspectos clínicos e epidemiológicos. Tem uma ficha técnica da tecnologia, onde vemos os cadáveres da Anvisa, todas as características ali de mercado. Além dessas evidências clínicas que estão na literatura, as avaliações econômicas, o impacto orçamentário. Hoje, os relatórios da Panetec também apresentam capítulos ou sessões para experiências internacionais, ou seja, quais são as recomendações de outras agências internacionais, outros países. Todos os relatórios hoje também têm uma sessão que apresentam estudos de monitoramento do horizonte tecnológico. Esses estudos vão dizer assim, o que ainda está por vir? Então, ele ultrapassa a questão do cenário atual. Qual é a expectativa de futuro em relação àquela condição clínica? Como viabilizar aquela tecnologia nos serviços? Como implementar? É necessário pensar em questão de público aprendizado, fornecedores e também os dados de consulta pública. Ou seja, qual é a opinião da sociedade em relação àquela decisão da Panetec? A sociedade concorda? Qual é o nível de concordância ou não? Quem discorda? Quais são os pontos? Além disso, eu acho que um outro documento importante em relação à avaliação são os protocolos clínicos de diretrizes terapêuticas. Então, o Gustavo comentou que existe vários tipos de tecnologia e os protocolos servem juntamente para isso, porque são documentos que vão estabelecer todos os critérios para diagnóstico. Então, por exemplo, para aquela condição clínica, quais são os diagnósticos possíveis? Então, um diagnóstico ou confirmatório ou material, e aí dentro desses protocolos a gente consegue ver ali vários dispositivos, vários equipamentos que eles são necessários e são requeridos para aquele protocolo de cuidado, de uma linha de cuidado para uma condição de saúde. Então, além dos critérios para diagnóstico, o que é necessário para fazer o tratamento? Outras vezes pode ter equipamentos em linha de terapia. Como fazer o controle e monitoramento clínico, né? Quais são os mecanismos? Então, eu posso também ter ali equipamentos e dispositivos para poder monitorar e acompanhar, para verificar os resultados daquele protocolo clínico todo, da linha de cuidado. Então, é importante lembrar que os dispositivos e equipamentos, eles são uma parte de um conjunto de ações para poder viabilizar um programa de saúde, né? Então, dentro de um protocolo clínico, não adianta você só ter o diagnóstico e não ter a terapia. Não adianta nada você conseguir fazer o diagnóstico, fazer a terapia, mas não acompanhar e não monitorar o paciente. Então, o desfecho em saúde vai requerer todos esses elementos necessários e todas as tecnologias essenciais para o cuidado. O Fotni, então só para condensar, né? O produto geral de uma ATS, né? Ela envolve diferentes etapas, diferentes metodologias que vai depender de quem está aplicando, do objetivo de quem está aplicando, se é uma empresa, se é um órgão, né? Ela vai variar, né? Conforme essa finalidade, né? E as ferramentas também, pelo que você disse, são várias. N ferramentas que estão diretamente relacionadas ao objetivo, né? Mas, hoje no Brasil, você acha que a maior parte da aplicação da ATS, como é que ela se caracteriza hoje? Como é que você enxerga isso no Brasil? Como que os brasileiros aplicam mais a nível governo, mais a nível empresa? Como é que você vê isso hoje? Eu acho que no nível de governo, a gente vai ver, sim, que ela está condicionada. Hoje, não há uma tomada de decisão do governo para você incorporar uma tecnologia SUS, sem estabelecer esses estudos de avaliação de tecnologias. Então, por força de lei, no Brasil, nem em outros países isso não acontece, mas no Brasil acontece. Nasce aqui na questão do registro sanitário com a Anvisa, né? Então, vários aspectos também na regulação sanitária é necessário, pelo menos em algum desses estudos. Nós não temos precificação. Se a gente tivesse precificação, como o medicamento tem lá, uma câmera médica de precificação, também teria que ter estudos de ATS para poder precificar uma tecnologia. E também a indústria, né? As empresas, se elas pensarem no acesso do SUS, ela vai ter que ter, se ela não conduzir estudos de ATS, se ela não tiver uma área dentro do seu regulatório, enfim, se ela não tiver uma área com expertise de produzir esses estudos de ATS, ela vai ter que contratar alguém que faça esses estudos para ela subsidiar o pedido na Conitec, se ela tiver interesse em demandar a Conitec. Mas hoje, além da Conitec, a gente tem a Co-Saúde, na Saúde Suplementar. Então, mesmo na Saúde Suplementar, a gente também tem uma comissão que vai fazer essa avaliação de tecnologias para incorporar uma tecnologia na Saúde Suplementar. Então, as indústrias, se elas não tiverem e desejarem clientear, demandar a Conitec, a Saúde, ela vai ter que buscar profissionais, enfim, que possam elaborar esses estudos. E quando você diz na parte da elaborar o estudo de avaliação de tecnologia em saúde, você diz uma tecnologia similar, uma tecnologia nova que vai ser adotada no contexto global, nacional, vamos falar assim, né? Ela está apta a ser adotada por qualquer instituição de saúde, não que você precise fazer individualmente para cada tecnologia que um centro vai utilizar. Para o SUS, se ela for ser usada no SUS inteiro, ela vai ter que passar pela Conitec. Mas a gente pode ter também aí a soberania dos Estados. Então, o Estado, ele pode ampliar o uso de uma tecnologia a partir do seu próprio orçamento. Já algumas secretarias de Estado, secretarias municipais, também vão conduzir. Toda tomada de decisão, não necessariamente do gestor federal, mas de outras instâncias, é preconizado que tenha estudos de ATS. Onde é vinculado isso é no governo federal com força de lei. E acho que ficou muito evidente na pandemia essa questão da avaliação de tecnologias em saúde. Primeiro pela questão da própria Anvisa, né? Então, a Anvisa, ela criou um mecanismo, já tinha um mecanismo de transparência, mas aí com a divulgação das suas reuniões, onde as pessoas começavam a entender como que estava a segurança e eficácia, qual o tipo de estudo que estava uma determinada tecnologia. E tudo isso são elementos de ATS. E não só nisso, mas a Conitec também pode estabelecer diretrizes nacionais. Essas diretrizes nacionais, ou diretrizes brasileiras, elas são documentos norteadores que vão seguir todo mundo, seja público ou privado. Então, no caso da COVID, a diretriz nacional sobre o manejo dos pacientes com COVID, elas aconteceram no âmbito da Conitec e elas valem para todo mundo. Quando a Conitec tem um documento em formato de diretriz nacional, ela alcança tanto o setor público, mas também o setor privado. Eu achei bem interessante uma fala que você teve sobre a questão da Anvisa e da Conitec, que são papéis, embora falem de segurança eficaz, são papéis diferentes, né, Fonte? Porque, às vezes, as pessoas confundem. Outro dia mesmo eu vi um engenheiro comentando o que a Anvisa não faz em corporação de saúde. Eu falei assim, olha, a Anvisa, a finalidade dela é garantir segurança em tudo que entra. E não só na área de medicamento e produtos para a área da saúde, não só em tecnologias voltadas para a saúde, uma coisa mais ampla. A TES, não. Ela olha uma questão de sustentabilidade do sistema e impacto orçamentário que não entra nessa área da Anvisa. Eu estou com um entendimento morreto em relação a isso, não é isso mesmo? Sim. Então, geralmente, a Anvisa, ela vai se posicionar em relação à segurança eficaz. Tem no estudo de ATS? Tem. Para poder estabelecer que aquela tecnologia vai ser concedida um registro sanitário. Mas a Conitec, ela vai fazer dimensões a mais. Então, além de saber essas questões de segurança eficaz, definir qual é a população, qual tipo de perfil, qual os dados epidemiológicos, tudo a condição clínica e fazer o comparativo. Então, assim, para incorporar na Conitec, ela tem que ter superioridade, ou pelo menos ter equivalência a um produto já incorporado. Então, assim, a Conitec, ela vai sempre buscar comparativos. Então, não é ser só boa, ter segurança eficaz. É ter segurança eficaz e ser, em relação ao comparador que temos SUS, né? Garantir aí, pelo menos, uma equivalência. Mas o objetivo é que ela tenha uma superioridade. Que traga, né? Mais resistividade para o sistema, que os distritos sejam melhores do que a gente já tem, que ela seja mais sustentável. Eu acho interessante porque, por exemplo, a gente sabe que quando a gente fala de medicamento, são muitos anos de pesquisa, de ensaios clínicos, de estudos, meta-análise, enfim, você tem toda uma trajetória para equipamento, muda um pouquinho essa questão, principalmente da fundamentação teórica, de tudo que você tem que buscar para você fazer essa avaliação, né? Tem algumas particularidades, então, para equipamento médico? Eu queria entender um pouquinho, conversar com isso um pouquinho. Quais seriam essas particularidades para equipamento médico, especificamente? Isso. Então, os equipamentos médicos, eles têm características e peculiaridades que não alcançam a área de medicamentos. Então, um dos exemplos que a gente já falou aqui, que é a questão da curva de aprendizado, a outra é que ele sempre vai estar associado a um serviço, então ele vai pensar aí sobre as questões de infraestrutura física. Então, muitos equipamentos, né? Ele exige, né? A sua instalação, questões que são quase simbióticas em relação à questão de construção daquela área, né? Então, recursos humanos, ele vai ter infraestrutura física, curva de aprendizado, pensar na assistência técnica, todos os insumos, cadeia de logística, de suprimentos, outras características que também a gente tem no dispositivo. O dispositivo e os equipamentos, eles têm um ciclo de vida cada vez mais influenciado. Então, em relação aos medicamentos, que às vezes pode durar aí 20 anos, aquela vida tecnológica, né? Ou seja, você substituir aquele medicamento, surgir uma nova droga, a curva é muito extensa. Todos os dispositivos, eles girem por dois anos. Então, a cada dois anos, já tem uma atualização de um software embarcado, uma nova versão. Então, aí, assim, o quanto é dinâmico a questão das inovações, que muitas vezes são inovações incrementais, né? Que é assim, ela só traz uma nova configuração e exige muito mais da ATS do que dos medicamentos. Então, o ciclo de vida tecnológico, quando a gente pensa também nos ensaios clínicos, né? Então, quando existe ensaios clínicos com medicamentos, ele é totalmente diferente da condução de um dispositivo. Então, você não consegue, às vezes, randomizar ou deixar cego no estudo técnico. Então, vamos imaginar. Como que você vai cegar uma equipe médica e um paciente de que não vai fazer cirurgia robótica? Não tem como, né? Diferente de medicamento. Você coloca um placebo muito parecido, ninguém sabe se está tomando placebo ou não. No medicamento, nos dispositivos, é muito difícil. Essas características de randomização, ensaios cego, né? Ou com dois braços. Então, os estudos clínicos, também, eles são muito mais complexos de serem produzidos. E aí, é importante, acho que a questão da engenharia clínica, porque, além dos dados de ensaio clínico, existe outro tipo de dados. Então, tem o dado de ensaio clínico, que foi aquele controlado, né? Aquele dado que foi ali para registro sanitário, onde você, então, está controlando todas as características para aquela finalidade do registro sanitário. E a gente já sabe que ele tem muitas dificuldades. e existe outro tipo de dados, que são aqueles dados coletados pós-registro. Então, assim, uma vez registrado, aquele, a gente ainda consegue gerar dados do uso daquela tecnologia na prestação de serviço. Então, a gente pode ter dados administrativos, dados da engenharia pública, dados de avaliação de desempenho, dados em relação ao pronto-lado do paciente. Então, a gente vai ter muitos outros dados que não foram coletados no ensaio clínico, que são importantíssimos, para você poder continuar fazendo, né? Porque a avaliação, ela deve permanecer durante todo o ciclo de vida da tecnologia, não só para o registro sanitário. Esses são os chamados dados no mundo real. Não que os ensaios clínicos não aconteçam em muitos reais, né? Mas o ensaio clínico acontece em um laboratório, dentro de uma laboratório não, dentro de uma condição tão controlada. Os dados no mundo real são dados importantíssimos, que são os dados do uso daquela tecnologia dentro do seu serviço, com aquela mão de obra, com aquele recurso humano, com aquela infraestrutura. E gerar estudos diretores a partir de dados no mundo real, tem cada vez mais valor. E aí, acho que a gente tem aí a importância da engenharia pública, que faz a gestão dessas tecnologias, que tem esses dados, ou tem a capacidade de gerar esses dados, e traduzir esses dados em forma de estudos também. publicar esses estudos com esses dados na questão do desenvolvimento. Ótimo. Então, só para ter um entendimento aqui uniformizado. Uma coisa é a ATS no processo de decisão entre incorporar uma tecnologia no âmbito nacional, a nível ali do Conitec, com a porta de entrada do SUS. E no âmbito local, ou seja, nos hospitais, secretarias de saúde, por exemplo, como você mencionou, também temos esses processos de decisão para incorporar e adquirir uma tecnologia, que é nessa fase, quando envolve os equipamentos médicos, que grande parte das engenharias clínicas tem muita participação. O que você mencionou, porque eu entendi que seriam essas mini-ATS. como essas equipes de engenharia clínica podem utilizar os recursos e os benefícios dos estudos que já estão lá realizados, elaborados e armazenados em alguma plataforma da ATS, aquelas do âmbito nacional, no dia a dia. Na condução dessas mini-ATS por esses NADs locais que você mencionou. como, lá na ponta, essas equipes de engenharia clínica podem se beneficiar daquilo que já foi realizado, enfim, essa compatibilização para utilizar essas ferramentas e esses benefícios que já foram feitos. Isso. Então, dentro dessa REBRAX, que é a Rede Brasileira de Avaliação de Tecnologias em Saúde, nós temos lá no portal deles. Então, se seguir a REBRAX, seguindo a REBRAX nas redes sociais, pelo LinkedIn ou até a página deles, um dos benefícios primeiro é poder verificar quais são as diretrizes. Então, esses estudos, como conduzir um estudo de ATEX, tem uma diretriz metodológica que vai trazer passo a passo. No caso dos equipamentos médicos, o Brasil publicou em 2013 uma diretriz diretriz para poder fazer avaliação dos equipamentos médicos assistenciais e essa diretriz, ela vai dizer assim, como que você avalia um equipamento? Não necessariamente só para incorporação no SUS, mas também como que você avalia para fazer a aquisição local daquela tecnologia. Então, a diretriz, ela vai dizer assim, ó, alguns aspectos, alguns domínios devem ser considerados. Um é o domínio clínico, que é aquele muito parecido com o parecer técnico-científico, verificar ali questões de segurança e eficácia. As questões também de admissibilidade, ou seja, se eu tiver um número de atendimento, um número de leitos que eu tenho disponível, qual é o meu perfil? Se eu sou um hospital universitário, eu tenho que formar recursos profissionais ou não sou um hospital universitário, ou eu sou um hospital especializado no Cádio, né? Então, a admissibilidade vai buscar toda essa questão do perfil da instituição que você atua, né? Qual é o tipo de serviço, né? Qual é a de complexidade que você tem? Os domínios técnicos daquela tecnologia que você está buscando, e aí, esse domínio técnico aí é a expertise da engenharia, com certeza. Verificar lá questões de marca, modelo, qual é a faixa de leitura, sistema de controle, que aquela tecnologia tem em relação às outras, os desejáveis. O que que você precisa para operacionalizar depois daquela tecnologia? Então, eu tenho manutenção, tenho assistência técnica, quais são os consumíveis, quais são a infraestrutura física, recursos humanos. A avaliação econômica em relação a todos os custos envolvidos e as ofertas que você tem, qual que é ali a mais custo efetiva? E outra, eu acho que a característica que a diretriz também vai ficar a inovação. Aquela tecnologia, hoje, ela vai ser substituída rapidamente ou não? Então, assim, a gente sabe que tem um dinamismo, né? Então, assim, se eu for subsidiar o meu secretário, o diretor do meu hospital, eu tenho que saber que aquela tecnologia, qual a expectativa de vida útil ainda dela? Ou do ciclo de vida, ela vai ser substituída? Ela vai entrar em obsolescência precoce? Vai ter alguma outra tecnologia? Então, esse domínio da inovação é importante. Então, no site da Rebrades, a gente tem essas informações de como conduzir, né? Essas diretrizes metodológicas. Existe uma diretriz específica para dispositivo, medicamento. E é importante também uma outra que tem muita diferença, né? Entre medicamentos, a outra diferença é o custo do equipamento, né? Então, o custo do equipamento, a gente considera que é o custo total de propriedade. Ele diz que o valor da aquisição não é somente o valor de compra daquele equipamento, mas quando a gente pensa, ah, no custo total da propriedade, quanto que eu vou precisar de fazer a adaptação daquela sala? Quanto que eu vou precisar ali de acessório, treinamento, manutenção, assistência técnica? Tem esses custos envolvidos também, tem que ser mapeados, planeados, avaliados, né? Que não tem na área de medicamentos. No site da Rebrades, a gente também tem vários cursos, né? Então, existem várias ofertas de cursos, né? De como elaborar determinados métodos de execução de ATS. A gente ainda não tem, né? Um repositório com os estudos elaborados. Então, a Rebrades tinha um local onde os estudos de ATS ficavam acomodados. Hoje a gente só tem os estudos lá na Conitec. Então, lá, você entrar na site da Conitec, você consegue acessar ali vários estudos de ATS. Na Rebrades ainda não tem, mas tá um curso que a Rebrades cria um banco, um repositório, junto com a Biblioteca Virtual de Saúde, onde a gente vai poder colocar ali vários estudos de ATS. Um banco de dados importante, né? Existe vários bancos de dados onde você pode consultar também estudos de ATS. Uma é da Redexa. A Redexa é uma rede das Américas, a rede de avaliação de tecnologias das Américas. Então, a Redexa, ela é operada, ou as critérias executivas dela, é feita pela OPAS, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, onde ela vai buscar ali consolidar estudos de ATS, diretrizes, guias. A base de dados dela chama Brisa. Então, se você acessar a Brisa, que é essa base de dados que contém esses relatórios de ATS realizados em toda a América, você consegue também acessar ali vários estudos. Uma outra base também que pode gerar, né, onde você pode consultar estudos realizados, é a da Federação Internacional de Engenharia Biomédica, o FMBA. Ele tem lá uma divisão de avaliação de tecnologias. E aí, se você acessar a página lá deles, você consegue verificar que ele vai trazer ali muitas informações sobre projetos em curso, projetos, eventos, e ele traz algumas publicações muito importantes sobre a ATS, que tem Engenharia Biomédica e Engenharia Clínica. Pegando um pouquinho do que você falou em relação com a ação do Engenharia Biomédica, inclusive, eu acho que a gente pode até deixar na referência aqui do vídeo, né, Fernando? Assim, todas essas recomendações que a POST me passou, talvez destacar algumas leituras, né, mais direcionadas para os engenheiros clínicos, que eu acho que vai ser bem importante. A gente vê que a gente pode atuar contribuindo no monitoramento, né, pós comercialização, que faz parte da ATS, e também na própria incorporação. A gente vê hoje muitas engenheiras clínicas, a gente tem alguma engenharia clínica que é referência? Tem muitas engenheiras clínicas atuando com a ATS, com o POST? Você tem alguma diferença principal? Ó, nós temos várias que têm atuado. Então, por exemplo, a gente pegar a diretriz de equipamentos médicos, né, foi o pessoal de Santa Catarina, né, que ajudou a relaboração dessa diretriz. Mas a diretriz, ela foi consultada, né, na época de, por várias oficinas. Então, a oficina, ela envolveu toda a comunidade de engenharia biomédica, a sociedade brasileira, a SBEB. Então, a gente tem ali outras que também atuaram, né. Então, a gente tem o pessoal da Uberlândia, né, da Federal de Uberlândia. A gente tem Campina Grande, o Lutz, a gente tem Itajubá. Então, a gente tem vários centros, né. Eu acho que um outro que foi muito parceiro também, foi o Senai Cimatec. Então, a gente tem hoje uma capacidade instalada muito boa. Então, às vezes, a gente sempre acha que o Brasil, a gente ainda tem poucos profissionais na área, né. Talvez a gente esteja disperso e não esteja, eles assim, meio que organizados. A gente tem uma capacidade técnica científica muito bem instalada, nós temos muitos talentos nessa área. O Brasil foi um dos primeiros países no mundo a ter uma diretriz de avaliação de equipamentos médicos. Então, a gente tava assim, a gente salta na vanguarda e na área de ATS e dispositivos. Talvez falte ainda, né. Sistemas, pra gente colocar o repositório dos estudos, né. Ter um sistema mais robusto, a gente possa consolidar, ajudar a fazer a publicação desses estudos. Não é fácil publicar esses estudos em linguagem científica. Até porque quem tá no serviço tá cheio de trabalho, né. Então, conseguir conciliar as demandas de um serviço, né. Da gestão ali de engenharia e também a publicação, né. Não estando na academia, é difícil mesmo. Então, acho que existe alguns desafios. E também queria destacar que um outro repositório que tem pra estudos de ATS, talvez não no volume que a gente imagine também, mas são os estudos publicados pelo sistema eletrônico do judiciário. Então, tem, depois eu vou deixar o link, né. A gente tem um sistema EJUS, E-NATJUS, que são núcleos de avaliação do judiciário. Então, quando você entra lá, você consegue consultar notas técnicas e, às vezes, até revisões rápidas que foram produzidas por núcleos de avaliação pra subsidiar a tomada de decisão do judiciário. Então, esse sistema, ele foi elaborado a partir de uma parceria do Ministério da Saúde, com o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, e ele vem funcionando. Então, você consegue entrar lá e ver, assim, quais são os equipamentos mais judicializados, né. E aí, quais foram os pareceres, né. E você consegue acessar o conteúdo integral daquela nota técnica ou daquele parecer. Então, além daqueles que eu citei, né, que são os mais comuns, que são mais relacionados ao executor mesmo, ao gestor, a gente também tem bancos de dados que já apoiam a decisão do judiciário. O Brasil, então, ele pode ser considerado uma referência? O Brasil, ele traz, ele tem muita know-how na área das nossas engenharias, né. Então, a gente já produziu muita coisa, né. Então, a gente tem sistemas eletrônicos pra gestão de tecnologias, né. Então, a gente tem lá o CIGEM, a gente tem o Banco de Preços com as suas dificuldades, mas nós temos. Nós temos a Anvisa, que participa de comitês internacionais, como o EMDRF, na condução mesmo da agenda regulatória de uma maneira muito participativa, né. Então, o protagonismo da Anvisa no EMDRF é muito grande. O protagonismo do CB26, que é o Comitê Brasileiro de Normas Técnicas, na elaboração de normas técnicas internacionais também é muito grande, né. Então, a gente tem participações internacionais muito expressivas, seja pela Anvisa, seja pelo CB26 e pela própria Conetec. A Conetec, ela é membro ou de referência. A gente nasceu inspirado de agências internacionais, mas também inspiramos outras agências, né. Então, várias agências, elas foram inspiradas pela Conetec, e a Conetec é membro de vários fóruns internacionais, trazendo muita expertise. Talvez, para dentro, a gente esteja um pouco desorganizado, né. Talvez, para dentro, a gente pudesse trabalhar de uma maneira com arranjo de parcerias, né. Se a gente pensar, a ATS, ela é multidisciplinar, é um processo que requer várias habilidades. Então, você fazer isso de uma maneira cooperativa, de colaboração, multa, ela é muito mais célebre, né. Então, se a gente conseguisse formar redes de colaboração mais internas, ou dentro da Rebracs, se tivesse mais participação, né. Então, se a gente tivesse dentro da Rebracs mais participações de núcleos de avaliação de tecnologias específicos na área de engenharia, clínica, biomédica, na área de produtivos, a gente se fortalecia, né. E eu acho que a gente tem um grande, acho que tem vários potenciais, né. Então, eu acho que queria destacar, acho que três potenciais. Além daquele, da gente esperar da Rebracs ter um repositório, onde todo mundo possa acessar e publicar de uma maneira mais célebre, né, os estudos de ATS. A gente tem hoje, na Conitec, espaço para que interessados na área de ATS, né, profissionais que atuam e tenham experiência com aquela tecnologia que está sendo avaliada, possam se cadastrar. Então, sempre no site da Conitec tem um espaço para você se cadastrar ali, se você quiser participar dessas decisões, desses estudos e trazer experiência. A Conitec, toda vez que ela coloca, ela vai avaliar uma tecnologia, ela coloca uma consulta pública. Importantíssimo que os profissionais de engenharia clínica participem, que ela vai dizer assim, qual a sua experiência? Então, quem já trabalhou com robô cirúrgico? Vamos imaginar que o objeto de consulta pública seja o robô cirúrgico. Então, a participação da engenharia clínica para dizer se já trabalhou com robô, o que ele achou? Como que foi? Qual é isso? Teve problemas? Não teve? Como que foi? E trazer mesmo a experiência que nós temos para a decisão da Conitec, acho que é importantíssima. A gente fala que é como se fosse um grupo do WhatsApp, quando você vai comprar algum equipamento, você pede, ah, quem já trabalhou com isso? Conte para mim um pouco dessa experiência. Então, eu acho que a Conitec busca essas experiências que só podem vir mesmo da engenharia, né? Principalmente questão de usabilidade, manutenção, operação. E acho que o mais importante, né? Então, semana passada, saiu um novo decreto de reestruturação da Conitec. Então, a Conitec tem 11 anos. E desses 11 anos, né, que teve a lei que condicionou que só pode ser incorporada através de evidências clínicas, né? A maior reestruturação foi agora, foi recente. E eu acho que a gente tem um ganho para a área de equipamentos muito grande. Por quê? Porque antigamente só tinha uma plenária. A plenária, então, era composto por representantes que podiam votar sobre a adoção ou não, a incorporação, a atualização de uma tecnologia. E hoje a plenária, ela foi, ela deixou de existir, ela vai deixar de existir na forma de plenária e vai ser criada três comitês. Foram criados três comitês. E um desses comitês é o Comitê de Produtos da Saúde. Então, é importantíssimo a gente ter na Conitec hoje um espaço especializado para tratar das demandas de produtos para a saúde. Se a gente viu até agora que ela é muito diferente de medicamentos, não tinha como a gente dizer que ela tinha que ser avaliada da mesma forma pelas mesmas pessoas. Então, hoje a gente tem uma nova estrutura de Conitec e uma dessas estruturas trazendo aí um comitê específico para endereçar e tratar os assuntos relacionados a produtos para a saúde, separando o produto de saúde de vez de medicamentos. Eu acho isso importantíssimo. Além disso, no sistema de votação, né, sobre a questão aí de ter voto ou não na plenária, hoje a gente tem a participação de um núcleo de avaliação de tecnologia, que não tinha. Então, pode ser eleito pelo NACS, um representante que pode votar sobre aquela decisão de incorporar ou não. Então, fortalecer os núcleos de avaliação, fortalece a Rebracs, abre um espaço para que membros da Rebracs, que sejam especialistas no tema, possam participar de uma maneira muito mais ativa, não só para consulta pública, que daí é de forma indireta. Então, acho que a gente tem uma expectativa muito boa em relação a esse novo arranjo institucional de estrutura da Conitec. Talvez a gente consiga ter mais produções aí na área dos produtos. Esse rearranjo me fez lembrar que, talvez, ele até evidencie a diferenciação. A gente sabe que tem, agora está clara na estrutura humanizacionada para determinar o equipamento de medicamento. Talvez fique mais importante. Claro, por exemplo, para a judicialização estatística, a gente começou a falar um pouquinho, acho que vale a pena retomar, essa segregação, que muitas vezes se define que se for um determinado equipamento. Vou dar um exemplo de um relatório técnico que eu tive que fazer de uma compra de um acelerador linear para o hospital. A justiça determinou que se comprasse um acelerador para o hospital e não olhou toda a situação de contorno necessária para você ter esse acelerador cumprindo a fidelidade assistencial dele. Está disponível, possamos usar. E a gente fala, quantos milhões de reais envolvidos? Na época, na aula em torno, só para a prisição do clima, é torno de 8 milhões de reais. Veio uma decisão judicial, compre-se. Então, é algo que a gente começa a entender. Quando a gente começa a estudar, a gente começa a dar argumento técnico. E assim, o próprio judiciário começa a entender esse argumento. Você fala assim, ah, não é tão simples igual a determinar, compre um medicamento. Eu acho que fica mais importante ainda, né, Forte? Essa questão da gente, engenheiro, que está tolando na PS, que está tolando com dado real. Porque não é só assim, compre e use. Não, tem todo um subsídio que você tem que estruturar. O interessante nesse processo específico, a gente viu que o problema era muito mais processual, que estava gerando gargalo na fila de paciente, do que necessariamente com todo o equipamento que já existia, de esconderia proposta. Então, é bem interessante, talvez, ver essas ferramentas de testes que a gente consegue usar na questão da judicialização. Então, quando você está na engenharia clínica, você tem dados como a Fer falou. Dados ali reais, né, dentro da efetividade daquela tecnologia que você está ensaiando. E aí você vai poder buscar novos dados. A gente ainda tem muita dificuldade de sistemas que informem, né, que gerem dados sobre a efetividade de uma tecnologia. Então, dentro do SUS, nós temos muitas bases de dados. Só que quase todas as bases de dados, elas auxiliam para fazer aquisição. Então, tem o CIG, o SomaSus, tem o Catimate, tem o VPS. Na Anvisa, a gente tem outros também. A gente tem lá o painel de monitoramento econômico, dois tipos de dispositivos. Nós temos o painel de tecnovigilância, que agora a gente consegue ter mais dados sobre, né, de vigilância mesmo daqueles dispositivos, alertas, enfim. Mas a gente tem poucos dados sobre, tá, uma vez que aquela tecnologia foi entregue. Não, assim, primeiro assim, saber que ela foi entregue, a gente consegue saber que o fundo transferiu o recurso, né. Agora, se a instituição conseguiu comprar e instalar, né, um dos encaixotados, né, encaixotamento, né, a gente ainda não tem, né, como que a gente garante, como a gente consegue rastrear que aquelas tecnologias estão conseguindo não ficar encaixotadas, né, conseguirem ser instaladas. E depois, qual é, de fato, será que aquilo que a gente previu, né, que a gente pensou, fez um estudo e determinou, né, que aquela tecnologia tinha superioridade em relação aos demais. Depois, eu teria que avaliar, pós decisão de compra, que, de fato, ela tá entregando aquilo que ela se prometeu. E remunerar aquela tecnologia ou remunerar o serviço através do valor que ela tá te dando. O valor é o resultado dela, né, qual o benefício clínico, de fato. Ela tá reduzindo o tempo de internação, o sangramento, melhorando a qualidade de vida do paciente. A gente teria que conseguir monitorar o resultado do uso da tecnologia. Isso é um desafio global, né. a todos os, a Europa, né, agora a comunidade europeia, o FJ, tentando buscar como que a gente garante mesmo que aquelas tecnologias estão trazendo os resultados reais daquilo que a gente esperava quando a gente decidiu comprá-la em tempos de oportunidade, né. Quando eu escolho uma, eu tô abrindo mão de várias, né. E aí, será que a gente tomou a melhor decisão mesmo? Forte, ouvindo você dizer, eu vejo a engenharia clínica, né, aquilo que em muitas aulas, livros a gente vê, né, a engenharia clínica como o centro ali com a interface e a interação com diversas partes envolvidas do hospital, enfim, do sistema de saúde. A gente até brinca, né, que a engenharia clínica, ela é o elo ali entre as tecnologias, equipamentos e os profissionais da área da saúde. E fazendo uma analogia, a ATS, de certa forma, ela é a ponte entre o conhecimento científico, né, dos pesquisadores e as tomadas de decisão por parte dos gestores de saúde. E que pese haver excelentes estudos, processos baseados em evidências que você mencionou aí para a incorporação dessas tecnologias em nível nacional, há, sim, um distanciamento muito grande entre esse conhecimento científico e o gestor local, aquele, né, que toma as decisões no serviço de saúde. E eu, ouvindo você dizer, eu estou enxergando, eu acho que, enfim, fica aí a oportunidade das engenharia clínicas de serem ali, talvez, a chave ou a peça para encaixar ou aproximar esses dois lados. E, pelo que você menciona, isso é um desafio que está sendo trabalhado aí no campo da ATS a nível global. Nesses desafios, você acredita que há alguma solução já na iminência, assim, da gente conseguir para superar isso de vez? É, assim, alguns estudos, eles vêm sugerindo, assim, que a importância, ou trazendo a importância do setor, se a gente pegar estudos de avaliação econômica, né, na área de produtos para a saúde, dispositivos, né, eles vão trazer assim, olha, boa parte do que foi produzido em relação a estudos econômicos são feitos nos hospitais através de serviços das engenharias. Então, a gente tem hoje já, meio que revelado a importância das ferramentas de ATS para o uso dos engenheiros para a produção, principalmente em relação à avaliação econômica, que é o que vai trazer sustentabilidade, né. O gestor, ele quer trazer, ele quer o ganho, né, de efetividade, produtividade e que isso tem que estar subsidiado. Um outro estudo, ele fala que o Ministério da Saúde publicou sobre monitoramento da visão antitecnológica. E lá, sobre essas experiências e avanços, desafios sobre a produção de estudos de monitoramento de horizonte tecnológico, o estudo do Ministério publica lá que, nas experiências de alguns hospitais, a maior parte veio da engenharia clínica. Então, a maior parte acaba trazendo, até por característica de como que é o setor de dispositivos da engenharia clínica. Se a gente pegar essas duas grandes metodologias de estudo, a avaliação econômica e monitoramento do horizonte tecnológico, sendo produtos que podem ser subsidiados com a participação plena da engenharia clínica, são grandes elementos para subsidiar a tomar decisão. Primeiro, para o gestor saber que ele está escolhendo a melhor tecnologia em relação aos custos envolvidos, a eficiência, a efetividade, ao número de atentimentos que ele faz por dia e também o monitoramento. Então, hoje a gente discute muito que pensar no futuro é importante. Então, hoje, sabendo o que vem ainda ao futuro. Então, se antecipar as demandas, é importantíssimo, acho que a gente acabou com a Covid, né? Você precisa olhar de maneira preventiva, se antecipar as demandas. E um sistema de saúde, ele vai exigir isso, D mais um, né? Então, o que eu faço hoje é para tentar pensar no que que vem no futuro, o que mais está vindo nesse futuro que eu preciso já estar pensando, né? A gente chama que isso, ele é chamado de ambidestria, né? O gestor que faz isso, né? Ele é ambidesto, ele faz muito bem o presente, ele é um gestor do presente, ele dá conta das demandas dele do presente, mas ele antecipa o futuro. Então, a ambidestria é fazer tão bem o presente como estar se preparado para o futuro. E essa ambidestria entre o futuro e o presente tem um elemento chave, que para eu chegar no meu futuro, eu vou ter que abrir mão de algumas coisas. Então, assim, o cobertor sempre é curto, né? Então, se eu estou vislumbrando que eu quero chegar em algum local, provavelmente vai ter que abrir mão de algumas coisas daqui. Esses são estudos de monitoramento do horizonte tecnológico. E até esses estudos, para dizer, apoiar o gestor, que ele está indo para a melhor rota possível do seu futuro, né? Naquilo que ele precisa para garantir que a sustentabilidade futura do seu serviço, o monitoramento do horizonte tecnológico é indispensável. Acho que esse é um grande recado para as engenharias clínicas. O papo está muito bom. Acho que a gente podia ficar aqui mais um bom tempo conversando. Tá, bota a boca. A hora passa e a gente não percebe. Eu queria passar a palavra para a Fernanda. Fernanda, você quer complementar alguma coisa antes da gente fechar aí o bate-papo com a Fote? Sim, só para, bem brevemente, se você puder, Fote, falar para a gente. Hoje eu quero, pensando em futuro, eu quero entender mais de ATS. Eu quero aprender um pouquinho mais dos métodos. Eu quero aplicar um pouquinho mais. Onde que eu vou buscar isso? Existem cursos no país? Existe algum lugar de formação? Então, eu sugiro fortemente que siga a Rebrates, Rede Brasileira de Avaliação de Tecnologias. Vou deixar. Sempre tem cursos. Então, a gente, periodicamente, está tendo os cursos da Rebrates. São cursos gratuitos. Tem curso de extensão, cursos mais longos. Eles vão começar agora também com intercâmbio. Quem quiser fazer estágio nessa área. E participar como um membro de um Núcleo de Avaliação de Tecnologias. Então, na própria EBSERB, você tem alguns Núcleos de Avaliação de Tecnologias, né? Em saúde, lá, vinculados a Rebrates. Mas procurar lá na página da Rebrates, Núcleo de Avaliação, você possa se associar. E ser um parceiro de um Núcleo de Avaliação de Tecnologia. Com certeza, tem muitos Núcleos de Avaliação de Tecnologia carente desses profissionais que possam compartilhar a sua expertise, né? E também compartilhar, naquilo que foi possível, os dados, né? Quem vai fazer estudo de avaliação precisa dos dados que, geralmente, estão nos serviços, né? Então, os dados são gerados no serviço, né? Legal. Obrigado. Eu acho bem bacana. Assim, se deixar, a gente vai perguntando, né? A gente começa a falar, já puxa, as tecnologias que estão vindo por aí. Como é que está essa nova formação da Comentec? As expectativas para o futuro. Mas eu só queria agradecer mesmo. Eu acho, assim, fantástico a sua apresentação. Deu para dar uma pareada com... Para mim, o que eu tiro dessa conversa que a gente teve hoje? Foi a importância de cada vez mais a gente trabalhar enquanto GM Clínica de uma maneira mais sistematizada. Eu sei que a rotina, às vezes, é puxada, né? Mas é tão importante a gente estar divulgando os nossos dados e contribuindo com a sociedade. Eu acho que uma das maiores maneiras, né? Da gente reforçar a nossa importância. É a gente divulgar o que a gente faz de uma maneira, ali, cotidiana, rotineira. O que a gente fica muito pouco. Então, para mim, cada vez mais prudente, o quanto é importante a gente estar divulgando aquilo que a gente faz. A gente, a nossa vida, é trabalhar com o dado real. A ciência está reconhecendo tudo isso como fonte de ponto científico. Sem dúvida. Sem dúvida. Pode. Prazer. Eu queria falar também a nossa Comissão Feminina de Engenharia Clínica. Faço parte com a Fernanda e Medina Marques. É uma comissão feminina que a gente tem para fazer isso mesmo. Acho que o maior propósito é divulgar e disseminar, através de produção científica, o conhecimento das engenharias. Então, entre em contato com a gente, quem quiser fazer uma publicação, um estudo, né, Fer? Nós temos essa comissão também. É, sempre bem-vindas, meninas, aí, na nossa comissão, este time feminino de mulheres, que só cresce na engenharia clínica. É muito bem-vindo. E a equipe é muito boa. Não sou suspeita para falar de cada uma das integrantes que eu conheço dessa equipe. Eu falo que eu sou soltuda de estar lá. Bom, pessoal, agradeço a todos. No vídeo de hoje, a gente teve a oportunidade de falar dos ATS, os conceitos de avaliação de tecnologias em saúde, campo de aplicação, ferramentas, produtos que são resultado desses estudos. Falamos também da participação da engenharia clínica nesse processo e a importância da engenharia clínica se apropriar cada vez mais disso, além de perspectivas futuras, desafios, cursos, enfim, um bate-papo muito rico para todo mundo, para a gente, sobre o tema de ATS. Agradeço novamente a participação dos colegas, Fernando, Fernanda. Agradeço também a FOTNI por ter aceitado esse convite de estar aqui. Agradecemos a todos a audiência. Não deixem de curtir o canal, comentar, sugerir temas, mandar perguntas. Ficamos por aqui. Um grande abraço a todos. a todos. Agradeço. Agradeço a todos de viewers Obrigado.